E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da questão de como se portar na frequência, né? Principalmente para quem está começando no rádio, mas também serve para quem tem um certo tempo no rádio. Eu estou aqui num parque de São Paulo, Parque da Água Branca, e a gente passa a verificar nesses parques da cidade que o convívio entre todas as pessoas tem que ser harmoniosa, ou seja, as pessoas têm que respeitar umas as outras. No rádio não é diferente, gente, não é porque você está na frequência, não é porque as pessoas não estão te vendo, que você tem que desrespeitar. Então sempre manter aquela ética operacional, que nada mais é do que respeito, trocando em miúdos, é respeito. Ou seja, tratar bem as pessoas, indiferente se a estação chega forte, se a estação chega fraca, você tem que tratar da mesma maneira. Todos merecem o mesmo respeito. E assim é feito na faixa do cidadão. Assim é feito no rádio amadorismo. E é dessa maneira que a gente vai mostrando a vocês, através do canal Rádio PX Mania, o jeito correto de estar entrando na faixa, o jeito correto de estar modulando, o jeito correto que você tem para se tornar um rádio operador de qualidade. Ou seja, aquela pessoa que todos vão sentir o maior prazer em estar conversando com você. É Rádio PX Mania, o seu amigo Kleber Moreno. Tamo junto, vamos que vamos, é nóis!